Eu ouvi meu carinha tocando ou só sai o som pra mim? Não sei se tá tocando um bandolinho aqui do meu lado. Isso, tá ouvindo? Ah, tá, tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, então sou eu. Aliás. Ah, muito engraçado, velho. Eu preciso da pedrinha quadrada, eu não tenho. Aliás, pedrinha quadrada. É só de craft. Só pra criação. Se quiser dar uma volta, tem um boss embaixo da gente, mano. O que é esse Link in Chat? Link in Chat. Não sei usar isso aí. Ah, é pra cê mandar no chat, eu acho, né? Pra escrever ali do lado, ali, ó. Isso aí, escrevi pra cê. Isso. Sou de Amp. É uma pedra sem nada. Apareceu aqui, ó, Gustavo. É uma pedra da alma, só que vazia. Bom, vamos dar uma volta até dar respawn aí. Tem um boss aqui embaixo, aqui, de nós. Vamos lá ver qual é que é dele. Nossa, minha roupa é muito feia, velho. Antes tinha uns bagulho de mudar a cor, velho. Você liberava os tons de cor. Arpia ali, ó. Não. Olha que pedra aí, ó. Vou pegar. Precisamos também. Vai começar a pegar lixo também? Vai fazer moeda, mano. Dá um negócio. Segurar o trem, eu só pergunto. Ai, paralelou. Ó, achei uma de choque, truta. Tá vendo? Achei uma pedra que ela dá dano de choque na minha arma. E ela dá 2006, ó. Então vai aumentar meu dano. Vamos para o boss. Para meu PC ligar também. Vamos testar outra magia depois. Parece que a outra cura em... Em turno. Ixi, é lá em cima dessa montanha aí, eu acho. Não sei se tem passagem aqui. Caverna, alguma coisa. Nossa, é uma cabrona aqui, ó. 42 mil. Ah, é ela então. 42 mil de vida? É. Ah, nem é o boss. Nem é o boss. Nem é o boss. Vamos matar. Bossa aí, ó. É uma caverna mesmo, ó. É, o boss lá dentro. Olha, eu peguei uma coisinha já pronta também. Uma pedrinha? É. É um maple restoration. É, ó. Olha o boss lá, mano. 1,8 milhão de vida. Calma aí. Não ataca não. Não. Vou abrir aqui, ó. Ó, vou roubando a cobra. Caralho, né? Vai se estrepar. Matar as cobra primeiro. Não sei se atacar as outras, ela vem também. Ai, meu Deus. Cuidado, pô. Tem uma na minha esquerda aqui, ó. Pera aí, eu tô mexendo na minha esquerda. Suave. Hoje tem banana. Ô, mãe. Os caras passam todo dia, véi. Tá saindo na sua rua também? Passa. Nossa. Inventário. A gente travou o meu note. Lies aqui. Speed, speed, grief of shock. Siga os meus comentários, galera. End. Action. Action. Ah, o que é esse aqui? Galera, eu tô achando que é pra vocês esse negócio. A pedrinha que eu peguei. A pedrinha que eu peguei. E aí, voltou na noite. Mais. Charge weapon enchantment. Use shock damage. Weapon glyph. Shock damage? Ué, weapon. Ué, weapon. Tem que ver o level. É, tá. Tem que ver o level. Se eu não conseguir coisar, talvez seja o... Level mínimo 10. Não, eu tô, tá tranquilo. Não, tá vermelho. Então, talvez seja... Seja pra cajado. Pode ser. Se for, acho que dano elemental. Mas pra arco, não é. Eu acho que não. Caralho, mano. O garote tá horrível. E aí, vamos tentar matar esse... Boss aí. Ela vai tomar um palma aí. Matar aqui primeiro a outra. Se o seu... Se o seu ataque de... Se o seu ataque de... Funcionar nela, não é o plano. Mas provavelmente a gente não vai matar, vai. Caralho, mano. Calma aí, meu note bugou, vai. Ah, é aquela... The Nasty Mother. Isso. 1.8kk de vida, mano. Tamo fodido. Vai, vamos atacar. Já espera meu note voltar. Bora! Ai, já morri, já morri. Já morri. Já morri. Não, não é? Vamos lá, mano. Não, não é? Vamos lá. Valeu? Isso é uma coisa. Não tem mais de nada. Dicas. Atax pesados da mais... Não dá, não dá. Muito forte, mano. Tem mais gente. É, parece ele virgir aqui. Ai, eu ia ensinar. O que eu faço? Isso. Volta. Volta porque se você usar gema, você vai nascer aí de novo. Vai gastar uma gema. É bom guardar as gema pra encantar os itens. Pra aprimorar. Nossa. Desligar meu PC aí. Ligar de novo. Quem que tá aqui. E aí, Itzu, beleza? E aí, games 24 horas, beleza? Então, Gustavo, né? Eu não sei se ele vai fazer live de Rocket League hoje, Tru? Tô, rapazinho, perguntando ali na live. Não, hoje não. Aí, games. Hoje não. Sexta-feira. Acho que teremos live talvez só na madruga. Tchau. 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 Correndo é a mesma coisa pra mim. Olha, achei um Skarshard. Incruto, o maninho aí falou que toda sexta-feira você falou que ia ter live de Londres League, hein? É, ele tem razão. É isso aí, game. Cobra ele, mano. Caramba, eu não consigo subir aí. Não, pode abrir, porque lá pra umas 6 horas eu vou ter um compromisso também. Aí você faz... Aí você faz... Espírito, tranquilo, fica parado toda hora. Ué, tem inimigos aqui, mano, na cidade? Vamos lá. Mano, eu tô perdido, viu? Uma cidade muito louca aqui, uma puta volta na montanha. Mano, eu tô perdido, eu tô perdido. Mano, eu tô perdido, eu tô perdido. Entendi, truta. Carvala é no ações lá do options. Ah, já resolvi, já. Três vezes foi perdido. Aí mesmo, truta, desce lá na bolinha que eu vou descer aí com você também. Tô indo pelo sol aqui. Isso, lá mesmo, no mesmo lugar. Foda, se não tiver ninguém lá, hein, pra ajudar. Ah, já tô vendo já o negócio. Tem? Sempre tem, mano. A galera fica aí farmando loot de experiência. Ah, já começou já. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tentando silmecos. Tchau, tchau. Oh, oh, oh. Adivinha já, truta. Loot cheio. É, e eu tô dando os negócios aqui também. Eu preciso muito da pedra, velho. Aquela pedrinha lá, mano. Eu preciso. Tchau. Isso vai ser foda mexer no... Opa! Calma de já... Já ajudou já mano... O cara vai ficar farmando ai... Estamina não... É isso... Ah, agora mudou essa palhaçada aqui... Não tem como eu modificar meu capacete por aqui... Hum... Hahahaha Hahaha Da hora Caraca que engraçado Diz Arara Apenas Secau Rocha Deixa o notivar agora. Você está indo para a cidade? Não. Vamos dar um rolê aí, explorar o mapa. Fazer umas... Umas antes. Olha você. O cara aqui, olha. Olha a pena de maluco aqui. Meu cara eterno. Hum... Dropei um step aqui, mas não tem elemento nenhum. A gente ia caçar uns troll, velho. Uns gigante. Olha, essa planta aqui também colhe, viu? Ah não, não é essa aqui não. É uma que fica fazendo um barulho chato. A gente tem que ir lá para baixo, olha. Tem dois boss lá embaixo. Tem gruta também. Mas a gruta eu não sei. Você ainda vai conseguir fazer em dois. Uma coisa que eu reparei também depois que eu... Eu parei de jogar, mano. É que o... Eu vou vender essa palhaçada aí. Fai com um barulho chato. E aí Uau. E aí Fai com um barulho chato. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Baú, mano. Baú tem bem menos agora. Tem bastante e não saiu aqui. Olha o cara lá caçando saiu. Tem. Tá de arqueiro também. Nem cura muito, cara. 500? Os bichos batem tudo 1k, 2k. Vai ajudar muito 500. Vamos lá. 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 Cara, só a curar viejo aqui, paga Tô pegando o outro pra curar eu também, porra. Pra curar amigo, nem tem cavaleiro pra defender. Deixa eu pôr o YouTube aqui. Bora. 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 Cara, tem que descer, mano, tá subindo Quer fazer uma quest, pedir uma quest É melhor, né? Vou curar uma, então Olha, eu vi de longe, mano, que brinco E aí, Guilherme, beleza? É o Gaspar aqui, o truta tá jogando comigo aqui Mas tá te ouvindo Aí sim, joga no PC, já dá umas dicas pra noi aí, pô E aí, Gui, beleza? Vou pegar uma... Vou pegar uma webcam, véi Ó, é pra galera não se confundir, né, mano? Acostumar Ó, tá vendo treta em cima, ali Aqui, uma quest, ó Vou pegar uma coisa pra você manter e sustentar-me Dê-me a força nesse momento escuro Obrigado É isso, é isso É isso É isso É isso É isso É isso É um guia de vinhedo, então É isso sim, hein É É Tô cheio já, mano. Ah, pode pague. Demorou, mano. Valeu aí. A gata tá brabo. Preciso dar uma varinha de ataque agora, que é a minha de cura, com alguns poder que não funcionam. Tá cheio aqui. Mandar essa like pro Tavasi, que ele tem o jogo e não baixa para deixar a viada. Eu não entendi. História, histórias, histórias. Já era, truta? Ah, tem que ir nessas coisinhas aí agora. Por isso que eu não conseguia pegar. Eu só consigo tirar a vida do bicho, só atacar ele com o cajado. Quer dizer, ele curar, só atacar ele com o cajado. Nossa, tá chato assim, essa mochila. É um Spectre aqui embaixo, truta, ó. 42k de life. Caralho, só cai essa porra, mano. Eu tenho que entrar em alguma caverna aí, acho que tem uma mais pertinho aqui, né? Tá lá embaixo. Você entrou já? Claro que eu tô te curando. Claro que eu tô te curando. Aí, achei pelo menos um. Só que cadê o... Cadê o espaço na mochila agora? A gente tem que entrar em algum lugar aí, truta. Entrei aqui. Entrou? Pronto. Uma escada aí que desce em círculo. O cara corre. Caralho, adorei tudo, mano. Caralho. Caralho, não consegui achar o bagulho. Ah, já achei. Tô indo aqui. Puxa. Não precisa limpar minha mochila. Ah, peguei e leva Tem coisa pra pegar lá Olha que da hora Banco Upgrade, velho Sozinho, não tinha essas paradas aqui Antes Tem que escolher um Ixi, não tem espaço no inventário Pra pegar o level, mano Ixi, é no saco já isso aí, mano Você tá usando o seu pergaminho Que aumenta mais coisa Dá XP Isso, tá usando? Tô, 23 minutos restantes Quanto tempo que é? Uma hora? Duas horas Aí, peguei Hum, agora eu não sei o que eu pego aqui Acho que eu vou pegar esse outro de curar Pra ver qual é que é Vou ver você Deixa eu ver um negócio aqui, troto Nossa, foda é isso É um segundo Bora Um livro aqui, ó Ó, esses negócio aqui, ó Da parede Você lê, você também Acrescenta SP pra algumas coisas Igual agora Eu acabei de upar um Two-Handead Sword A história, né? Isso, a história Tem muita história Tem muita história Tem muita história Do lado aqui, ó Um livro Tem mochila pra caramba Aqui, olha E aí, cebozinha, beleza? O troto, o mano perguntou se você já Já pegou a má conduta do Destiny 2 Já, faz tempo Respondido Já pegou faz tempinho Tem que ver alguma coisa aqui, troto, ó Calma aí, troto Eu tô fazendo os bagulhos Ah, tá mexendo no inventário? Não, já tô Já fiz Já pegou os negócio aqui no chão, então Ele pede pra Vim aqui agora, é isso? Vou pegar um cálice Aí depois encher com água sagrada Ah, tá aqui, ó Vamos abrir essa porta aí Tá aqui Beleza Toda hora tá mandando um vim aqui, cara Ah, tem que ir lá na outra água agora Correr lá É, provavelmente Ou cálice Isso Vai dropar boss aqui, ó Acho, hein Acho que não Aqui, ó Deve ter que ir nessa mesinha aqui, ó Isso, de novo Jogar água lá e jogar água aqui Nossa, um Tem mais Três cavernas pra aí, então É isso, é Já tá pedindo pra não sair fora Mas eu tenho uma marcação aqui ainda, ó Não sei por que que não tá É só leitura mesmo, será isso aqui? Só instruções, então Preciso de um cavaleiro, mano Pra vás jogar Vou lá pra ele fazer um cavaleiro Qual ne vai agora? Ah, são nas quatro pontas aqui, ó Vamos pra Nessa reta aqui Não entendi Nada Achei que ia abrir uma Snobber Nossa, tô correndo bem rápido, velho É o buff que nem recebeu Qual que a gente vai? Nossa, tolerando tudo, vai, os bicho Achei que a gente vai ter Dispatch o intermobus Para aqui Agora foi uma Mace Legal que agora em parentes eles marcam também o que raça que é, o estilo da arma Ué, cadê o ícone aqui mano? Ah, lá do outro lado Lá na outra né, tem que ir Ela tá ativada, ah, você ativou essa dai né Eu acho que é matar essas pessoas ai Ai vai ativar Ó, tem um bagulho em verde nessa mochila É, eu tô aumentando várias fitas também Tem uma nessa sacola ai, tem um bagulho em verde Você pega e come, pra você aprender a Uhum É, blueprint Isso chama de, como se fosse planta sabe? De arquitetos Aham, é então você come ela e você aprende E aí Pô Caralho, isso tá de bem inimigo Morre O que é isso? Eeeh... 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 Indo pra qual? Debaixo Ah, já vi Eeeh I 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tinha uma varinha aqui agora. Duvido que não vai ter um boss pra não enfrentar depois. Pra recarregar no fogo aqui, no fogo divino. Já era. Um livro que é amarelo aí ó. Já era. É, tem que ir lá do outro lado. É, é do outro lado. Acendei esse aqui ó. Aí você acende aqui lá. Bem feito, Penitent. Vai agora com velocidade. Não. Ou não. Não né? Que a gente fica com... Ou não. Ou não. Vá agora com velocidade. Ah, então. É isso que eu quis dizer, pô. Speed e velocidade. É pra gente chegar com essa luz aí até o próximo jogador. Pra não poder aderir. Se não é rápido. É por isso que nem fica mais rápido. Essa é a coisa que tem que parar. Cara, tomando um pau pra esse bichinho aí ó. Tô pelado, né? Pode ir. Ó, um livro de craft aqui, ó. Você não tá luteando, não? Aqui nessa mochila, aqui, ó. Ah, vou pegar agora. O item roxo, mano. Apareceu empty pra mim? Backpack empty. Ah, porque eu peguei. Não, já tava já. Ah, então é, lute diferente. É. Acendei esses braseiros, hein. Ó, vê se nessa mochila tem alguma coisa aqui, ó. Essa aqui, ó. Vê se tem... Ó, desse do empty. Empty? Uhum. Tenta abrir lá agora. Vazia, tá vazia. Ah, então é diferente o lute. Coração da flor. Coração da flor. Ué, mandou acender esse aqui de novo. Tem uma sequência? Então, não sei, não. Será que eu não tenho que trabalhar em dois? Se é de um lado ou do outro? Não, se eu fizer sozinho. Não, mas tá apagando, ó. Tá vendo? Eu vou lá do outro lado. Você tenta acender esse aí. Mas tem que ser rápido. Uhum. Então, aí eu vou do outro lado lá. Vai. Já vai acendendo aí. Aqui eu acendi três. Terceiro agora. É o último. Peraí, eu preciso acender. Ah, deu. Aqui deu. Por que não? Aí já tô ligado. Então, assim, vem certo. Pronto. Não deu, não. Tem um aqui, ó. Tem um monte aqui, ó. Não, ó. Tem mais um lá. Não, é um seu, no caso. Não, né? Eu e você tem que fazer a mesma coisa. Será? Ah, então. Vem ver. Vamos lá do outro lado, lá. Tem mais um lá do outro lado, né? Vá para o centro de Torinon, fechando essa corrupção Vá para o centro de Torino, fechando essa corrupção Vá para ver o osso Tá vindo uns itens pra mim, as vezes Coisa de ela Mas vem sem elemento Vem ser o open ali Não abre pra mim Ah, eu falei que ia ter boss mano Com certeza vai ter um boss Vou tentar abrir lá Light Armor 13 Ah não, na bagaça Oh, tem boss aqui, precisa de ajuda Pera aí, pera aí Minha corrupção vai se espalhar novamente Muita árvore 127k de vida Agora que você falar pronto, eu já vou descer o Summon lá Vai, já viu você já Você acha que você me pariu? Minha corrupção vai se espalhar novamente Hum, achei o que eu tava precisando Pronto Agora me pergunta se tem espaço na BP Agora me pergunta se tem espaço na BP Eu vou ver aqui, meus amigos Agora eu venho em Skills Esse é o de Cura E esse é o de Ataque E esse é o de Ataque Qual que é o de... esse... esse tá bom Caralho Caralho Skill line gained Destruction Pronto É, isso aí é o que eu precisava Acabei de dropar uma Agora eu consigo... Chega aí então Na parada aqui Consigo focar em coisa, em ataque Em vez de Cura Aí quando eu quiser te... quando eu quiser curar Eu só troco ele Agora sim a portinha abre Você já entrou? Uhum Menininha Follow me Follow me Ok Olha aí Alguém aqui é de Ataque Eu não tenho... Ataque É aqui ó, nesse armário aqui ó O que que tem? Lê aí Ele vai falar... Ah é... Ah eu li mas não... Vou pegar tudo não Vou ler tudo não Hum... isso aqui é interessante hein Não precisa formar dinheiro pra comprar espaço na BP Não precisa formar dinheiro pra comprar espaço na BP Porque tá osso Senhor Dagon, minha família nunca foi fãsiva Agora, na hora de precisar Eu pedo seu apoio Seu truque Seu truque Seu suporte Seu 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 O poder? O poder de regrair? Então seja. Eu imbio você com um gosto de meu verdadeiro poder. Corrupta as shrines em Torinon. E então, move on para o First Hold. Ganhei... Divine Tortured Aegis. Ixi, não vou botar coisa, eu ganhei. Sem ordem, eu volto para minha vida. A corrupção desfaz no... ... Usar arco é embaçado, velho. Porque não dá para usar escudo. Não, mas você pode treinar outras coisas. Começa a jogar com espada aí. Não, tô ligado. Ah não, se você for arco. Não, se você quiser jogar é distante. Já era. Já era. Bora. Próxima. Lupei desculpe de um Staff. Não tem skill para usar. Não tem skill para usar. Lá direita. Lá direita. Está sem nenhuma aberta aí. Não me curta, por favor. Não me curta. Lá direita. Lá direita. Lá direita. Lá direita. Lá direita. Não, não, não. Recover relíquias. Não, não. Eu não consegui falar com ele. Não consegue? Ah, eu já falei. Não pegou você. Ah, porque está em ataque eu acho. É. Uma volta. Cuidado que não tem summon. Tá bom agora. Vou recuperar algumas relíquias. Fantasma não consigo paralisar. Mobilizar. Boa. Boa. Caiu um bow aqui. Adoro aperto o triangle pra te curar e não tô com coisa de cura mais. Fala aí ó. Vou soltar aqui. Boa. 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 Você não consegue ver, né? Quando eu imobilizo o bicho, não escreve na sua tela, né? Ou escreve? Não. Start de novo. Nossa, que esperto que tá ocupando espaço na mochila, viu, esse negócio. Os bichinhos da... Os bichinhos do chão mesmo aí, ó, o bagulho. Ó lá, vamo lá, vamo lá, turta, vamo lá fazer, depois ele pega a missão. Bora lá. Se tiver gente lá, né? Se não... Tem ninguém, não. Não tem? Não. Ah, então... Ah, tem sim, tem sim. Vamo aqui, ó. Vamo aqui, ó. Vamo aqui, ó. Tá. Eu vou... Vou usar a coisa. Usar os paralívia aí, mano. Tá. 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 Vai, gordão. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não. Não pode puxir muito, senão os bichinhos recuperam a vida, mano. Não, o problema é que eu tô tão violentado, então... Não, cê tem que ficar numa coisa aí, ó, pra cê receber cura, mano. Não, cê não tem nada. Vamo aqui. 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 Vai. Vai dozando. Vai dozando, tá dozando o vermelho. A bolinha, a bolinha. Vamos lá. 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 O cara vai morrer lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara vai morrer. O cara vai morrer. Vamos lá. Vamos lá. O cara vai morrer. Vamos lá. O cara vai morrer. 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 Não mato nada com oriente cura. Cara, quase morro, só com um bicho. Cara, quase morro, só com um bicho. Ah, esqueci que não dá pra pegar esse negócio. Dá pra pegar, não ocupa espaço, eu acho. Ocupa sim. Ah, o meu eu consegui pegar aí, tava com 70 já. Não, é 70 barra 70 pô. Vamos ver. Vou pegar. Tem que me cast, me cast. Tem que me cast, me cast, me cast. Tá me spawnando ali perto do bagulho ali. Boa, mas spawnou muito rápido. Olha, eles batem muito em mim, velho. Menos dano de fogo. Pra cá, né? Ah, vou deixar isso aqui. E aí, cara. Eu duvido que você foi no seu apartamento pegar o Elder Scrolls. Eu duvido. E aí, cara. Tá porra. Ai, velho. Levanta. Nossa, ele... Ele veio aqui, deu um hit e saiu fora. Caralho, o dinossauro meteu louco, véi. Ele realmente veio aqui só pra fazer isso. Só pra dar uma paulada e sair fora. Nossa, esse fantasminho também tá spawnando toda hora, hein. Olha, achei um baú, véi. Só porque eu falei que não tava achando mais. Oh, filho do mamãe, viu? Unlock simple. Foda que é heavy, mano. Olha lá, heavy. O bagulho cai pra caralho, mano. O bagulho de magia. O bagulho cai pra caralho. O bagulho cai pra caralho. Ah, 6x8. O bagulho cai pra caralho. Não. Não, você não tem essa farinha aqui, beleza. Estou a precisar ir ao toalete. Pula, não pula Vou morrer, mano Nossa, eu não morri de dar, velho Encaixa o combo certinho, mó legal Ah, fantasma Ah, fantasma Ah, level 13, level 6, level 3 Meu Deus, mano Meu Deus, mano Opa, night Ai, grau I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming Car surgery Fortress Has gli High Yeah I'm coming I'm coming Onde o Up farma bem item é lá naquele negócio que cai do céu lá. O que eu vou pegar lá é bom. Puto, eu tô de frente, que bicho. Eu vou pegar um bagulho de runa aqui, truque. Ah, eu vou pegar que eu tô cheio. Ei, queirol. Ah, eu vou pegar um bagulho de runa aqui. Ah, eu vou pegar um bagulho de runa aqui. Ou você está com medo de enviar seu bagulho de runa aqui? Esse bagulho de runa aqui nunca. Ou você se esqueceu? É você que queria comer a carne. Eu espero que você tenha gostado desse jeito. Eu espero que você tenha gostado desse jeito. Veja agora. Vamos no lugar? É... Lá mesmo. Tô em Sauer. Oh, caralho! Olha lá em Devon's Watch, onde fica as coisinha lá. Tô em Sauer. 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 Ah, galera, alquimista, ó. Vamos ver se eu consigo criar alguma coisa. Acho que eu vou deixar essa aqui, vamos ver se dá pra... Vamos ver o que eu crio aqui. Beleza, que nem é bosta nenhuma, o bagulho deu errado. Muito bom o jogo. Muito obrigado, viu? O que é isso? Oh, truta, você achou o NPC que vende aquelas incrementos de arma lá, os imbuiment? Imbuiment? Você me avisa. 219 pra reparar meus itens. Até que tá suave por enquanto, deixa uns 30%, aí eu reparo. O que é que eu posso destruir? O que é que eu posso destruir? Relumite. O que é que eu posso destruir? O shield vai... Acho que isso deve estar aqui. Nada de material. Tem que ser uma cidade que é muito bom sem essas palhaçadas aqui. Palhaçada. As lojinhas, uma longe da outra. Tem uma que tem todas, cara. Todos os NPCs estão lá. Esse daqui é mó rolê mesmo, né? Hum... Eu já tô perdido, já. Não acho... O outro. Que madeira. O do banco tá pra cá, eu acho. O que será que é esse cara aqui? Não é também. É aqui também. Não, eu quero achar o... O outro da lojinha. Merchante. Desculpe-me. Hum... O mercado... Quest pra caramba aqui. Não, achei aqui, mas cadê a mesa? Pra quebrar os itens. Tá de madeira. Whipple. Armor. Com o quadro. Tipo assim, eu não achei esse ai... Maravana. Eu vou lá pro baú, mano. Para o banco, quer dizer. Ah, é aqui, truque, aqui embaixo, aqui, ó, os artesães. Ah, então, eu tava aí, mas não achei o que eu queria. Tô no banco aqui, então. Nossa, três mil custa o espaço no banco. Depositar as gemas. Depositar esse aqui também. Esse aqui. Esse aqui. O que é isso? O que é isso? What the fuck? Nem tinha víscalo ali. Deixa eu ir embora, acho que eu ia ter vendido. O que é isso? Não. 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 Ah, eu acho que najeita tem dois itens. Nossa, 26 agora eu tenho item na BP. Como? 26. Joguei todas as frutas fora, bagulho de quartzo que tá comido, joguei tudo fora, mano. Deixei a... os itens de criação também lá. Ah, eu queria mexer nas minhas coisas, desmontar e tal, mas não consigo. Carpentaria, woodworkstation. Olha lá, tem aqui estação de coisa, velho, mas eu acho que eu acho dessa coisa. Esse símbolo é de algum... Hahahaha! Loucão, cara. E a cama... A camada... Deixa eu no banheiro aí, tudo está rapidão, eu já volto. A camada... 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 Tchau, tchau. 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 Caralho. Tchau. 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 Ah, não consigo usar, mano. Ah, eu preciso ter a DLC pra usar. Pegar essa DLC aí, tava baratinha. Ainda não achei o negócio, hein. Muito pouco. Olha a pedra. Posto de magia. Não entendo. Não entendo. Tchau, tchau, tchau. Desculpe meu... Desculpe meu... Desculpe meu... Desculpe o se mesmo, não me dá. Desculpe meu, desculpe meu e eu vou viver. Esse é o de madeira, é o de pele, é o blacksmith É onde eu to mexendo Onde você tá? Cadê você? Ah não, aí é coisa, aí é de ferro, o blacksmith Dá molde de paninho, você quer? É aqui, achei Nossa, agora eu preciso ver o que eu posso ou não O que dá velho Boa capacete Armos 600 E ela ajuda Minha filha Nossa, já me perdi já velho Toda hora eu tenho que ver pra saber o que eu posso ou não quebrar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ai, deixa eu espalhar um bem dado É um ammo, velho Falta um top Ui Fíio Onde está a gente? Fíio Fim 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 Nossa, espero não ter quebrado a coisa errada, vai. Onde eu desmonto, deixa eu ver se aqui, onde eu desmonto anel e necklace? Hum, não sei. Flex Smith, não é? Tem que apertar o L1 lá, pra mudar a aba. Tá bom, não, depois eu já vou de novo. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Que louca, velho, cheque. Deixa eu pegar os montalhos, ai já, me roubou o post. Que nem esse cara? Não é mais um binário, agora não. Ft, velho, não fica o post. Ruta da puta mano, já esqueci já essa bosta. Tchau, tchau. O que é isso de azul? O que é isso, né? Se não for, já foi. Não precisava muito achar as pedrinhas lá, velho. Aqui é outra cidade. Bom, acho que eu tô suave aqui já. Deixa eu ir no... Mas eu queria descobrir esse do anel, velho. Porque eu tô com um necklace e um anel. E três anel. Eu queria espontar ele. Botas... Destorque build... O que deu aí, irmão? Nossa, eu já andei essa cidade inteira já. Não sei onde é. Só o menos do que eu vou encontrar. Também tô procurando esses daí. Tô procurando esses daí. Tô procurando. Precisava de uma rodadinha. Que medo então. Alquimia é os negocinho. E os bagulho de encantamento é em outro lugar, né? Isso. Eu acho que os... Eu vou dizer que você quer é aquelas... Geu... Led lá. Geu... Não sei pronunciar. De joias. É. É essa mesmo. Só que eu acho que não tem pra cá, velho. Tem sim. Fica num... Num... Num lugarzinho. Numa casinha. Não é uma casinha dessa. É um... Um prédio. Acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui. Pinging sharks. Acho que é esse. Acho que é esse. O que você quer? Ah, é esse mesmo, gruta. Achou? Enchei. Não dá pra fazer os encantamentos. Ah, tá. Pra usar as pedras, você fala? É. Ah, tá. É. É. Essas merda aqui. Não consigo achar o filho da puta que vende um negócio. Não consigo achar o filho da puta que vende um negócio. O que eu posso achar? Não consigo achar. Não consigo achar. Mas você achou o NPC que destrói os bagulhos? Do anel não. Será que não é a Black Smith lá mesmo? Não é a Black Smith. Não é a Black Smith. Nem no de roupa. E nem no... Será que esses incrementos não vem demais? Esqueci o que ia fazer aqui. Ó, nem no de madeira. Wood Work Station. Deixa eu ver onde que tem os negócios de estação. Aqui tem... Alchemy Station. Black Smith Station. Coffee Station. Enchanted Table. Aqui é onde eu tava. Wood Work Station. É, só tem essas estações. Só tem 5 estações. Eu acho que é... Cherry Crafting Station. Não é? Pode ser. Você achou aí? Não. Mas ele tá aqui ó. Cherry Crafting Station. Ele tá aqui na redondeza. Só não sei o que é. Hum, lá no ursinho. Tá nesse circulinho aqui ó. No ursinho. No ursinho de tapete aí. O couro aí, não é? É. No mapa. Deixa eu ver se é aqui. Ele pode tá dentro da casinha então. Aqui ó. Provavelmente ele vai tá aqui ó. Olha o ícone dele aqui ó. Ele é de roupas. Black Smith. É, eu tô procurando o Simplesmo. De madeira. Encantamento. Aqui é do... Barulho. Não é o efeito que eu estava procurando. Cherry ali. É uma bandeira. É pra ter uma bandeira né. Oxi. Uma loja de mercado. O que eu posso fazer para você? Achou? Trata alguma coisa? Mano. Achei os cara que vende pedra só mano. Ah. Aqui velho. Os bagulho mano. Tá pra baixo. Por isso que eu nunca achei essa bosta mano. Aqui é onde eu tô. Encanto as pedras. Então. Mas aí é das... Coisinha não é? E das joias. Ah. Das joias. Verdade. Tá. Ó. Enchanted table. Esse enchanted table. Bebeza. Tá aí tudo bem. Quero saber dos anel. Deve ter acesso ao Somerset em order to use Dairy, Crab, Cole... Dairy DLC. Aí caralho. Agora sim. Agora meu set inteiro tá focado em mágica. Hum. Que burro. Devia ter posto nesse. Com outro aventura. Dois pra armor. Há! É DLC mesmo. Acabei de ver essa... Mesa aí ó. Tá aqui. O que eu posso fazer para você? Bank Depositar Caralho 2000 Level 15 Deixa Deixa o Profeta ai Júpita Ah, reflete isso aqui Não põe esses tudo Põe Resina aqui em mim Talvez eu não fiz certo a palhaçada aqui Beleza Pôrra agora sim molecote Oitava porra Preciso de mais zoom O que eu posso fazer para você? Não é o que eu estava procurando. Eu não posso encantar do que eu comprei. O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? As pedrinhas para encantar as armas. Comprei uma de 2006 de ataque de choque, 120 pila. Só que é foda que agora eu estou com os dois de coisa, de choque. É isso. O meu só falta quebrar mais algumas coisas e vou estar pronto. O que é isso? 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 Ah, essas passadas eu não vou gastar agora, não. Eu lembro que eu quero essas fitas aí. Ah, quebrei o polar, vai, no... Como? Ah, quebrei normal mesmo, na mão. Não coisa nada, né? Não. Não. Tá bom. Truta quando você quiser. Ah, eu tô de boa que eu vou. Estou parado. Vamos... Fazer main quest. Acabado. Pode ir pra uma torre aí se quiser. Cara, por que não fala com esse banqueiro, vai? Cara, por que não fala com esse banqueiro, vai? I can assure... Mas a gente vai pra uma torre, pra qual destino? Ó, quer ver? Você tem que ir em quest, ver se você tem aí aberto. Quests. E na última lá, ó. Main quest. The Harbourage é o meu, tá? Pera aí. The Harbourage. Find the Harbourage. Isso. Isso. O seu tá assim? Uhum. Tem que ir lá no barco então, lá em cima lá, ó. Tá vendo o barco lá em cima? Se bem que é uma gruta que tá mandando entrar né, mas eu acho que é lá mesmo. Vou pra lá pra ver Pra onde vai mandar Lá em cima, lá né No barco, na cidade mesmo Ah, não parece ser uma cidade pra mim Ah não, mas tem da cidade Só que ela Fora dos muros, entendeu Barco lá em cima Tem dois barcos lá Eu perdo peso aqui É, lá pra direita Eu sigo a pulso Não, sim Só que você tá longe pra carai Tá onde eu tô falando que você vim Ai, morri É aqui, ó Nossa, tá totalmente diferente Você tem que ir no ícone branco Eu fui É onde eu tô Eu não consigo ver você no mapa Não dá pra gente fazer junto Tô sim, ô, recid Tô lendo, irmão Só que o boot excluiu aí Só mensagem Um salve aí, brother Eu sou cuzão, né Tá bom, então Ah, é solo Não vai dar pra nem fazer junto Tem mais quest aí Essa é solo mesmo O que você tem de missão aí? Vai lá no jornal Eu tenho Stony's Fall Eu tenho uma Stony's Fall Que é lá Legas Isso Meet Halgun É o seu? Não, esse aí Essa parte eu já fiz Agora eu vou escolher Uma caveira de Manta Em Doris Ah, então tem que fazer essa parte aí Mas é em Stony's Fall O seu Isso Tá Volta eu pra Stony's Fall Longe pra porra Nossa, tem que pagar pra ir lá Agora eu não vou procurar a torre não Vai pra cidade, Stony's Fall Mesmo 83 pila Eu vou esperar você aqui Porque eu acho que A hora que você chegar na Collect Da School Aqui Em Doril É na cidade mesmo Então eu vou esperar você Uhum Ah, tem que ir lá no açougue Daqui a pouco Senão vai fechar Beleza Você aí Como você gostaria de fazer Algo 114 na minha frente Cara, entrou na live Pediu pra mim mandar um salve Eu mandei um salve O cara me chamou de fusão O cara me entende Que eu sou lá Quando aparece pra mim Não adianta O cara me entende Collect a school of lindle hill, sei lá, uma coisa assim, o seu agora? Tô vendo o seu já. Ah! Fui aqui mesmo? Bora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se integrou. Tá com arma de duas mãos? É, tem que upar pra celebrar o especial, senão você vai só bater, só. Meu Deus, vou morrer. Fica não bom essa magia de cura, hein? Vinha! Hmm, pegando staff aqui. Só que eu não, acho que não é melhor que o meu, não. Tchau, tchau. Pô, acalma, amei isso aí, ó. Vou lutear porque acho que o nosso lute não tem, hein? Uma coisa fodeu aqui, ó. Porque eu não consigo ver. Ah, agora eu consigo. O item que dá mais dano, velho. Não consigo ver mais. Não consigo ver mais dano, velho. Pra onde? Pra cá? Tá fechado. E aí, leve. Opa, parece que ganhou um bagulho bom aqui, mano. Cara, ganha muita coisa agora, você chegou a ver aí? Vamos lá. Vamos lá, aquele reward lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Cara, é um saco tá mexendo no skill, né, mano? Quer muita coisa, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É um pouco mais fraco, mas agora eu consigo furar melhor. Não, eu acho que ele... Não, eu acho que ele... Não, eu acho que ele... Demorou, aí sim, mano. É, eu só vou no açougue ali daqui a pouco, mas não tem caso aqui hoje. Nem vou sair. Você fez aí, truta? Conseguiu? Consegui, agora eu tenho que falar com... Então, Val endoriu? 140 de... Nossa, 1.4k de SP. Ai, tá começando a demorar pra upar, hein? Agora eu tenho que falar com esse Roboom aí, ó. Talk to Roboom, não é isso? Uhum, deixa eu ver se o meu tá sim. Isso. Aí, coloquei o skill de habilidade num... Ué, tá mandando eu entrar lá de novo, vai. Olha lá, o carinha que tá do lado inteiro lá. Ah não, é pra cá, ó. Ah, eu falei, mas... Eu esqueço que o... Que o ícone é o... Crandolinho diferente lá. Acho que é, né? Não sei. O seu tá longe? Não. Falou pra queimar agora o... O equipamento de circo. Aí mesmo que eu tenho que ir, tá certo. Então, onde eu tô indo? Eu tenho que ir pela rua. Ah, você aqui na parte. Ah, isso mesmo, eu tô te vendo já. Boa. Tô vendo já. Ah, eu lembro. Tem que queimar as catapultas, eu acho, né? Ah, eu lembro. É isso. Feliz ela. Voltar lá, né? Ah. Olha o Carchard aqui na direita, não sei se cê viu. Peguei isso daí. Meu Deus, cara! Pera! Dois de três, faltando um aqui. Nessa cidade. Vou apertar que não tem ninguém fechar a live já. Tchau, tchau! 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 Tchau!